Doutor Jorge, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, doutor, seria precipitado nesse momento a gente falar que houve uma falha humana, já que vários pilotos que eu estou conversando aqui falaram que todas as orientações eram para chegar no aeroporto de um outro lado e o piloto chegou do lado onde tem a rede de alta tensão? Olores, primeira coisa, eu gostaria de solidarizar aqui com as famílias dos comandantes que estavam a bordo, que estavam conduzindo o voo, com a família da Marília Mendonça, eu não imagino a dor, a consternação que essas pessoas estão passando. Então, todas as informações que nós vamos colocar aqui de uma maneira totalmente respeitosa, evitando ao máximo especulação ou colocar qualquer informação que não seja aquelas que já tenham sido colhidas. Lembrando que, obviamente, a investigação desse acidente está a cargo do CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Agora, o que, como se diz assim, as informações são tantas, né, Olores, e chegam de maneira tão rápida que, para você ter uma ideia, até ontem à tarde, umas 4, 5 horas, tinha informações de que a Marília estaria viva, estaria dentro do avião, mas estaria viva, e a própria, a sua senhora dela teria dito isso. Depois, as informações começaram a chegar de forma truncada, depois disseram que o avião teria feito um pouso de emergência, depois disseram que a aeronave teria mesmo caído, e a única coisa que nós temos, assim, uma informação que veio da Companhia de Energia Elétrica, as ASEMIG, é que houve um choque no ar dessa aeronave com um cabo de alta tensão, o que pode ter sido um dos fatores determinantes para esse acidente. Agora, quem toma a decisão do pouso, quem decide, né, a melhor maneira, porque o comandante já estava vindo alinhado com a pista, estava a pouco mais de 4,5 km já da cabeceira, a maneira como ele fez, com certeza ele tinha um plano de voo que estava aprovado, aquelas torres, né, aquela torre, aqueles fios, já tinha recomendação para que aqueles fios não ficassem ali, eles estavam dentro de uma área de segurança aeroportuária, e no Brasil, a administração pública, infelizmente, é quem mais desrespeita essa área de segurança aeroportuária, tomara que vocês sejam aviso para que realmente tomem-se providências quanto a isso daí, e se ele estava mais alto, se ele estava mais baixo do que deveria da rampa de aproximação, isso daí é a investigação que vai dizer, tá, é que vai ser colocado. Agora, se ele poderia ter ido para o outro lado ou não, a decisão dele foi tomada, foi aquela, né, e não cabe, no meu ponto de vista agora, questionar isso nesse momento. Eu vou ler para o senhor aqui uma mensagem, né, eu estou conversando, tem vários amigos pilotos, eu vou, tem algumas coisas técnicas que eu não entendo, eu queria que o senhor me ajudasse a entender também. Tem um piloto, inclusive já pilotou esse tipo de aeronave aí, que ele está dizendo o seguinte, que ele viu no Rota Air, do aeródromo de Caratinga, e essas torres de alta tensão estão previstas nas instruções de aproximação. Isso não quer dizer que essas torres estão em situação legal perante a legislação aérea. Ele alerta, inclusive, que a aproximação tem que ser feita pelo Oeste. O que significa isso? Existe, né, o Rota Air, são rotas aéreas, né, que é um documento que é emitido pela Força Aérea Brasileira, aonde que inclusive faz não apenas, né, a questão da situação dos aeródromos. O que você está lendo é o NOTAM, é uma notícia ao homem, ao aeronauta, que é feito, né. Então, por exemplo, nesse NOTAM, inclusive na carta de aproximação, porque essa aeronave dificilmente ela voa em condições visuais, ela pode voar. Como é uma aeronave que tem o melhor desempenho, ela voa geralmente em condições por instrumentos. E esses obstáculos também estão previstos na carta. Não tinha nada que o impedisse, por exemplo, de aproximar, fazer a aproximação de onde ele veio. Agora, a torre, ela tinha mais ou menos uns 35 metros de altura, as informações que nós chegamos. Então, a torre que estava mais ou menos uns 100, 100 e poucos pés, como nós dizemos. Talvez ele pudesse estar a 700 pés, um pouco mais alto, para que ele chegasse numa rampa com segurança, aproximação. Agora, o que levou ele, o que o levou talvez a afundar, a perder essa rampa, isso daí vai ser investigado. Essa aeronave, inclusive... Tô, tô... Tô, tô... Tô, tô...